Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, Deus te bendiga, que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja com você, hoje e sempre, amém. O Espírito de Deus esteja com você, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero abençoar a todos que acessam o nosso canal, em nome do Senhor Jesus, e dizer para você que Jesus te ama, Jesus te ama. A Bíblia diz que nós temos corpo, alma e espírito. Então, sendo assim, nós temos que cuidar das três coisas, ou das três áreas da nossa vida, que é corpo, alma e espírito. Como cuidar do corpo? A maioria das pessoas sabe, tomando vitaminas, se cuidando, dormindo bem, comendo bem e não tendo problema com ninguém. E como é que nós tomamos conta da alma? A alma é as nossas emoções, a alma pertence às nossas emoções. Então, como é que nós tomamos conta da alma? Procurando boas emoções, procurando boas coisas para pensar, cultivando os bons sentimentos. Isso faz você cuidar da sua alma. O espírito, como é que eu cuido do espírito? É ouvindo a palavra de Deus, acreditando em Deus, ouvindo coisas do espírito. As pessoas esquecem que elas têm corpo, elas têm alma e elas têm espírito. Elas ficam pensando que só têm espírito, ou só têm alma, ou elas só têm o corpo. Algumas pessoas só cuidam mesmo do corpo. Elas cuidam também do corpo, mas esquecem que têm um espírito. Interessante, não é? Outras cuidam só do espírito e esquecem que têm um corpo. Algumas cuidam do espírito, do corpo, e esquecem que são pessoas e que possuem uma alma. E esta alma, ela está ligada às suas emoções, está ligada aos seus pensamentos, às suas crenças. E a maioria das doenças das pessoas vem da alma, ou seja, doenças chamadas psicosomáticas. Sendo assim, você tem que cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Em equilíbrio, tentar manter o equilíbrio. Sem lembrar que você é espiritual, que você é emocional e que você é carnal. Eu não sou carnal, não. É carnal, sim. Nós não temos carne, né? Então, nós somos carnais. Somos almais e também espirituais. Como a melhor forma de você cuidar da sua alma, do seu corpo e do seu espírito, é exatamente favorecendo a cada uma delas em particular. Então, para o corpo, você tem que ter dietas. Opa, vamos beber uma aguinha, bora? Vamos beber uma aguinha aqui, ó. Delícia! Delícia! Vamos tomar uma aguinha? Vamos tomar um cafezinho, bora? Opa, obrigado! De nada! Tomar um cafezinho, bora? Danilo, Deus te abençoe e te ilumine, tá? Amém, meu bem! Deixa eu te abençoe também! Vamos tomar Ana Maria, um cafezinho, Ana Maria? Ana Maria! Paz e luz, Maria Oliveira! Hum, esse café veio quente! Parece que veio do fogo! Vamos tomar um café, bora! É a minha na Gilda! Tá! Tagore! Tagore! Mês de abril, né? Mês de aniversário de Tagore! Hum, delícia! Então, você deve cuidar do corpo, da alma e do espírito! E, é claro, todos nós temos uma maneira de cuidar deles dois, né? Cuidar do espírito, você buscar as coisas espirituais, orações, vida com Deus, né? A forma de você viver com o pai, a alma, ouvir música, se alegrar, amar, ser amado, evitar choques, evitar agonias, evitar notícias ruins, para contaminar você e o espírito. É você orar, acreditar em Deus, acreditar no Pai Celestial, no Pai das Luzes, aí você fortifica seu espírito. Então, lembre-se disso, você é carnal, ao mal e espiritual. Ao mal, você tem alma, né? É, você tem alma, e essa alma, ela precisa, você precisa de novos ambientes, você precisa, você gosta de ir para o sítio, vá no sítio, vá ver as vacas, vai ver os passarinhos cantar, gosta de andar de bicicleta, vai andar de bicicleta. Não pense que você pode controlar o mundo, porque você não controla. Não controla, não controla. Ninguém controla o mundo, o mundo é doido, né? Então, é, e procure se proteger, proteger o seu corpo. Como é que eu protejo o meu corpo, pastor? Comendo bem, se alimentando bem, tomando suas vitaminas, seus remédios de lombriga, né? Fazendo exercício, né? Exercício. É, não esqueça dessa parte não, que é tão importante, né? A parte do exercício, né? A alimentação é importantíssima. Lembre-se que a saúde, ela não está na farmácia. É, a alimentação é importantíssima. A saúde, ela está no supermercado. As pessoas não adiantam ficar na farmácia e ir comendo porcaria. Aí não vai ter saúde. Evite coisas industrializadas. Em vez de você comprar uma caixinha de suco, compre o caju. E coma o caju. Faça o suco. São detalhes tão pequenos de nós dois, que fazem uma diferença tão grande. Não é que você seja proibido, assim, tomar um refrigerante ou beber uma caixinha disso ou caixinha daquilo. É porque a coisa é muito química. É quimicar. Química. Então, você tem que partir para as coisas mais naturais possíveis. Comer bem não é comer muito. Comer bem é você comer o satisfatório, feijão, arroz, macarrão. Ensinar os seus filhos, porque as crianças hoje só gostam de poicaria. Poicaria de poica. Ou seja, só coisinhas... Pode ser que tenha, mas que tenha também o ômega 3, que tenha as vitaminas. A falta de vitaminas é o grande problema do século de hoje. Apesar das caixinhas de alimento. Tem lá vitamina não sei o que lá, vitamina da baixa da égua. Tudo mentira. Você compra uma caixinha daquela de suco, tem 0,05% de suco. Então, diga logo que não tem, meu irmão. Não, mas tem. 0,05%. E essa caixinha pode passar 10 anos no supermercado. Então, olha a química para segurar essa caixinha 10 anos sem apodrecer. Então, procure ouvir o doutor Lair Ribeiro, que é o doutor da saúde, né? É um doutor verdadeiro, o doutor Lair Ribeiro. Ele fala muito sobre comida, né? E sobre a alma. Você precisa de um circo. Você precisa cantar. Você precisa amar, namorar, beijar. Você precisa subir, você descer. Você precisa de novos ambientes. Ir numa praça. Ir numa praia. Ir lá no Jalapão. Fazer alguma coisa nova para que a sua alma... dê aquela respirada. E o seu espírito é o seguinte, você precisa de Deus. O homem se ilude, pensa que não precisa de Deus, acha que suas ideias são suficientes. Mas nós precisamos de Deus. Nosso espírito tem sede de Deus. Não importa a sua religião. Se você é católico, vá para a missa. Que católico é você que nunca vai para a missa? Vai ser católico, rapaz. É. Eu sou católico. Nunca vai para a missa. Nem assisto. Erguei a mão. E dai glória a Deus. Eu não sou católico e assisto a missa todo sábado. Todo domingo eu assisto a missa. O senhor assiste a missa, eu assisto. Erguei a mão. E dai glória a Deus. E o bispo lá. Ó, velhinho. Em nome de Jesus, a Maria e quem Deus pague. Né? É. Então, se você é crente, vá para a sua igreja. Ligue o YouTube, assista a programação. Assiste o Pastor Joilson, é bom. Olha, coisa boa. Então, muito obrigado. Né? Então, alimente o seu espírito com a esperança. Não alimente o seu espírito com notícias sensacionalistas. E, às vezes, nós notamos, percebemos mesmo que é manobrada. O cara tinha 99 anos. Coitado, não tinha mais de 100 anos para viver ainda. Sim. Infelizmente, né? A morte é uma coisa terrível. Mas ele tinha 99 anos e 88 meses. Tinha tanto que viver. Sim, aí toma drama em cima. Mas quem gosta, gosta, né? Então, é... É, pois é. Então, que Deus... Faça uma caminhada. É... Compre um passarinho para você ouvir o passarinho cantar. É a coisa mais linda que tem o passarinho, né? É. Um cachorro para você dar carinho. Regina Cordeiro. Estava com saudade. Assisti, pastor Joilson. É maravilhoso. Boa tarde, pastor Joilson. Boa tarde, Regina Cordeiro. Edilon e toda a família. Boa tarde. Boa tarde, Gerlene Nunes. A igreja ainda estão fechadas. É... É... Está vendo? No Egito, né? As múmias se mudaram, né? A festa no Egito foi maravilhosa. Ninguém estava usando maca. Estava ainda não. No Egito, né? Mas o Egito é o Egito. Nós vamos ficar assim até 2014. Do jeito que o brasileiro gosta disso, vai ficar. E os caras estão tossendo. Parece que tem gente que tosse por isso, né? É. Então, aí nós descobrimos o poder do voto, né? Vota nesse escaba de novo. Aí, resultado. Seja feliz. Procure a felicidade que você acha. Se não achar num canto, acha no outro. Né? O desfile das múmias foi a coisa mais linda que eu já vi. Ninguém de maca. Ninguém não. Tem umas dez pessoas lá de máscara. Mas no meio de centenas de pessoas. Dois pesos, duas medidas. Tadari, taripapá. A igreja toda fechada. Ninguém fala nada. A igreja toda fechada. E as múmias passeando. Que coisa mais linda e mais doida. Então, cuide da sua saúde. É. Saúde mental, espiritual. Né? Às vezes uma borra gargalhada. Ah, eu estou rindo. Pode curar a alma de uma pessoa. Então, você é alma. É corpo e espírito. Então, cuide da sua alma. Cuide do seu corpo. Cuide do seu espírito. Lembrando-se, 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 né? Lembrando-se que se o espírito estiver doente, o corpo também pode ficar. Se a alma ficar doente, o corpo também pode ficar. E se o corpo ficar doente, a alma também fica. Então, se encha de vitamina. Bom é tomar vitaminas, né? Eu tomo várias vitaminas. Temos que procurar alguma coisa que nos faça bem. Viver bem e dormir bem. Sim. Né? Em nome de Jesus. E procurar alimentar a sua alma com boas emoções. Emoções. São tantas emoções. Ouvir uma música, uma história, um filme. Né? Fazer um exercício. Tomar vitamina, principalmente AD. Beber água, que depois dos 40 a gente esquece de beber água. Lembre-se disso. Tanto a mulher quanto o homem, depois dos 40, esquece de beber água. Incrível, né? Aí, ó. Eu descontrolo tudo. Tem que beber água. Eu quero água. Vou beber água. Depois dos 40, começa a cair um bocado de coisa. Ômega 3. Quem deixou seu ômega 3 aqui? É ômega 3. É. Nunca tomar banho. Será que está vencido? Sei lá, já foi. É. É afastar as pessoas tóxicas de Ivana Moura. Sim. Você afasta de pessoas que fazem mal a você. Tá? Se você tem raiva de alguém, a maior raiva que você faz a essa pessoa que odeia você é sendo feliz. É o maior tapa, o maior tiro que você dá numa malequita é você sendo feliz. Né? É. É. Eu já estou com 25 e já esqueço. Ah, você está novo demais, Márcio. Márcio Longo. Vá. É. Pra. Paraguai. Fazer curso de medicina. Lê um livro, faz bem, pastor. É, lê um livro. Ninguém lê mais, né? Ninguém lê mais. Parece que nós desaprendemos a ler, né? E ler, é, dá muita coisa boa pra sua mente. Eu já cheguei a ter rituais de leitura. Sabe o que é rituais de leitura? Rituais de leitura é quando a gente usa a leitura pra desenvolver a mente. Então, qual é o ritual, pastor? É você ler pra frente, ler pra trás, ler pra frente, ler pra trás. Ou começar a ler um livro por trás, pra até pra frente. Aí, eu entendi sim. O que que o senhor falou? Não vou repetir, não. Quem pegou, pegou. É, então, verdade, pastor, mas não seria perigoso demonstrar felicidade? Não, não tô falando pra você demonstrar, não. Seja feliz. Precisa demonstrar muita felicidade, não. Porque é perigoso, né? Você tá certo. Mas, você não vai deixar de ser feliz porque é perigoso. Você vai ser feliz, mas seja feliz escondido. Porque é muito perigoso ser feliz hoje, né? E, lembre-se, você é alma, corpo e espírito. Não pense que você só é alma, só é corpo, só é espírito, não. Aí, onde entra, por exemplo, um artista? O artista é cheio, a alma do artista é muito grande, né? Mas, ele tem que lembrar que tem que ter um empresário. Tem que ter a parte empresarial. Entendeu? Então, se o artista ficar muito artista e esquecer da parte empresarial, ele se lasca. Se lasca. Ele tem que saber que ele é um artista, ele tem uma alma. E uma alma grande. Mas, se ele não tiver a parte material, ele vai ser um artista com uma alma grande no sinal ou passando fome. Né? Então, ele tem que ter a parte material, espiritual e da alma dele. O pastor ou o irmão da igreja, ele não pode ficar vivendo só em espírito. Viver em espírito, que a Bíblia diz, é a gente andar conforme o espírito. Mas, não é deixar de trabalhar, ou deixar de correr atrás, ou ser esperto, ou ir atrás de alguma coisa. Porque, se não, o cara fica cheio de espírito santo e cheio de fome. Entendeu como é a coisa? Tem que ter a parte material. Eu estava em São Paulo e visitei algumas igrejas e tinha lá pastores passando fome. Pastores que viveram 50 anos dirigindo igrejas. Ou seja, eles pensaram que eles não iam ficar velhos. Temos que pedir a Deus para estarmos invisíveis aos olhos do mal. Sim, que eu seja invisível aos olhos dos meus inimigos. Você pode pedir. Porque eles fixam, viu? Eles fixam, eles insultam, eles querem ir em cima. Então, lá tem um pastor, 50 anos de pastor, dependendo de uma cesta básica da igreja que ele fundou. Aí, eu olhei para isso. Aí, eu disse, esse pastor, não é porque ele ficou velho e tal, sim, mas ele não foi assim. O presidente foi, mas ele não foi e tal. Ou seja, se ferrou. Vai ficar dependendo de cesta básica da igreja. Entendeu? Mesma coisa é a vida material. Todo canto. Tem a parte emocional. Tem no casamento. O casamento tem a alma e o espírito. Tem o espírito do casamento. Tem a alma, que é o bem querer. Meu bem querer, meu encanto. E tem a parte material. Você casa para ter segurança e dar segurança. O marido é uma segurança para a mulher. E a mulher é uma segurança para o marido. Se um cair, outro levanta. A gente não está casado só porque gosta um do outro. É um compromisso. É um pacto, uma aliança. Né? É. Então, lembre-se que tudo é material espiritual. Tudo tem alma. A alma da coisa. Né? Mas tem a parte material também. Né? A parte material também. E você tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Aí, antigamente, morria muito pastor do coração. Porque a igreja não dava valor e até proibia de pessoas irem para a academia, fazer exercício. Porque tem um texto na Bíblia que diz assim, o exercício para pouco se aproveita, mas o amor em tudo é aproveitável. Então, os caras pegavam esse versículo. Os caras que eu digo, nós, crentes. E eu peguei também muitas vezes isso, viu? Pegavam esse versículo e diziam, olha, o exercício físico, pouco aproveitar. Mas o amor em tudo é proveitoso. Então, vamos amar e vamos comer, engordar e virar obeso. Então, pastores morriam muito do coração porque ficavam muito gordos. e comiam muito, não faziam exercício, desprezavam o exercício, né? Mas você tem um corpo. E quem é feliz doente? Ninguém. Que Deus nos dê saúde. Né? Porque a vida é um conjunto de coisas. Quando a gente acha que a vida é uma coisa só, nós se lasca. Nós se lasca. Quando a gente pensa que a vida é só mamamá, 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 material. Mas a vida é material e espiritual. A vida tem uma alma. Ou você entra na alma. Ou você entra no espírito. Você tem que viver em tudo. Você vai para a igreja como? Vai só o espírito para a igreja, né? Você está me ouvindo como? Você está me ouvindo por causa dos seus ureias, dos seus ouvidos que estão ouvindo eu. Né? Então, tem a parte mágica da coisa da alma, da paixão, do amor. Mas tem a parte também centrada da coisa. Então, você tem que cuidar do seu corpo. Comer bem, dormir bem, né? Eu já fiz muita extravagância. Por exemplo, eu já cheguei aí para tanta vigília. Eu começava a ir na vigília na sexta-feira. É sábado, domingo, às vezes na segunda. Aí dormia muito pouco. Chegou uma época que eu perdi até a memória. Fiquei sem memória, foi. Aí, a minha memória, meu Deus do céu, que eu queria dons, eu queria sabedoria. Mas eu estava buscando indiscriminadamente. Porque eu trabalhava, às vezes ia para uma vigília, voltava três, quatro da manhã. E no outro dia, sete horas da manhã, estava no trabalho, né? Tem que se acordar para não se lascar. Lembra que a gente vai ficar velho e se preparar para tudo. É verdade, a maioria dos pastores, conheço, são super gordos. É, é, exato. Então, pastor, acontece quando você quebra um voto. Vamos falar sobre isso, é verdade. Tem que ter equilíbrio, tem equilíbrio. Ou seja, eu sou espiritual. Blá, 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 blá. E gordão. Não, você tem que ver aí. Ó a idade. O cara novo, né? Mantém uma gordura. Mas o cara velho, o organismo não sustenta. Mas vamos dizer que o cara é para ter 70 quilos e tem 100. Ele tem 30 quilos a mais. E 30 quilos é uma lata d'água e meia. Ele vai carregar esses 30 quilos d'água para o coração, bombar, né? E sair. Quando é novo, bomba. Mas quando é velho, aí começa a falhar, né? Então, a questão espiritual e material andam juntos. Você é um espírito, uma aima, tá entendendo? Você tem um espírito, um espírito, o espírito humano. Você tem uma alma, você precisa sorrir, gente. Fica um bocado de moça na igreja. Ó, cara, olha, eu vou dizer para você, eu já fui solteiro, tá? Às vezes, a gente impõe a igreja, tem igreja que dá até medo. A jovem olha para a gente e o cara fica assim, ó. Porque elas são santas. Ei, dá para dar um sorriso? Eu sou solteiro. Sim, elas estão só no espírito. Tudo bem, vamos ver se elas ficam em espírito a vida toda. Tanto na igreja católica, quanto na igreja evangélica, muitas irmãs muito espirituais ficaram espirituais para sempre. Esqueceram que eram mulher, M-U-L-E, mulher. Esqueceram que era homem. Alguns homens viraram a cabeça, enlouqueceram. Muitas mulheres... Essa menina está com cão? Não. Ela está com o quê? É fata de homem. Ave Maria. Sim. Você acha que mulher, serva de Deus, não tem falta de homem, não, é? Ai, não fala isso não. Ave Maria. Eu até me benzo. Isso é coisa do cão, do diabo, do diabo, do diabo, do diabo, do cão, do diabo, do cão. É mesmo, é? Os homens se desvia. Na minha época era muito assim. O cara não aguentava mais, se dava uma desviadazinha e depois aceitava Jesus. Tem gente que se desviava toda sexta-feira. E na segunda aceitava Jesus de novo. Então, você tem que saber que você tem um corpo. Você vai ficar velha. Você vai ficar velho, velho. Aproveita a vida. Ou, se a vida não é importante, morre logo. Mas, a vida é importante. Que Deus colocou a gente nesse mundo para ser importante. Ai, ai. Então, preste atenção. Né? Você também não pode... E tem sonhos. Por exemplo, você quer... Tem uns sonhos, velho, besta. Ah, eu quero ser artista. Certo. Tem condições de ser artista? Não tem. É pô, não vou ser. Tá entendendo? Não vou ser. Eu vejo gente se lascando. Eu quero ser radialista. A rádio quer? Não. Tem comercial? Não. Vai fazer o quê? Eu quero ser. Eu quero ser, mas nunca é. Então, vamos ser outra coisa. Entendeu? Outra diz. Eu quero chiquinha. Eu quero chiquinha. Mas, chiquinha não quer. Pô, vamos aninha. Vamos toninha. Vamos chiquinha. Vamos outra chiquinha. Né? Então, não adianta você fixar numa coisa. Como eu lhe falei. Tem um amigo meu que é formado de enfermagem. Tem o Corém e tudo. Ele nunca exerceu a enfermagem. Porque a mulher dele... Tem um irmão que é mecânico. Botou ele para ser mecânico. Ele é eletricista. Ele ganha três, quatro vezes mais que um enfermeiro. E é muito mais babado que um enfermeiro. Você acaba chegando. É, rapaz, emendo meu fio. O meu fio está queimado. Aí, emendo meu fio. A vida é um campo de batalha. Você faz a sua vida enquanto você caminha. Né? O corpo pede. Tem necessidade, né? É verdade, Isabel Lacoste. Então, você tem que saber. Quando Abraão soube que Isaac chegou no tempo de casar, Abraão disse, eu arrumou uma mulher para ele. Abraão não ficou fazendo campanha e esperando o cavaleiro. Não. Ele foi atrás. Porque, às vezes, a gente quer ser mais santo do que os caras da Bíblia. Às vezes, a gente quer ser mais santo do que Abraão. A gente é os caras dos céus. A mulher chegou para mim. Eu não busco. Eu não peço. Eu não dou bola. Eu fico calado. Eu vou para a igreja e volto. 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 Respira, mulher. Vou para a igreja e volto. Vou para a igreja. Sim, calma. Abraão mandou buscar uma mulher. M-U-L-E. Mulher. Para Isaac. Por que tu não vai atrás? Não porque Deus vai trazer. Deus vai trazendo. Se eu for atrás... Mas Abraão mandou. Tu quer ser melhor do que Abraão? É mulher. Às vezes, a gente quer ser melhor do que Abraão. Então, você tem que saber que você é carne. É espírito. E é alma. E os caras da Bíblia sabiam disso. Os homens espirituais, mas andavam com o fuzil de lado. Porque o fuzil de antigamente era uma espada. Aí tem policial crente que não quer andar armado. Não quer dizer que você esteja livre, não. Quantos policiais morrem armados com tudo? Mas, não é policial? Não pode. É para andar com arma, não. É para andar com cinco. É uma na bunda, outra na viria e duas de lado. Porque os servos de Deus andavam com arma. Ai, ai. Os anjos andam com arma. Você quer ser melhor que um anjo, é? Um anjo anda com arma. Por que um anjo não anda desarmado? Não. Lá no céu tem ruas de ouro. Nós é tudo desarmado e desarmado. Lá no céu tem rua de ouro. Mas a Bíblia fala que os anjos têm espada. A gente, os anjos não acreditam em Deus, não, é? Os anjos, acho que esses anjos não são muito anjos, não. Sempre vai haver problema tentando impedir você. Mas, no meio da guerra, eu conheci pessoas que encontraram o seu lugar ao sol. Sempre vai haver desculpa para nós não fazermos nada. É a infração. É não ter o dinheiro. É não vai dar. Eu não tenho emprego. Eu não estou rico. Eu não tenho casa. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que é isso. Aí, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, Chiquinho? Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba. Eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Sim, tá. Não acredito. Tá na briba. Quero saber. Ó, Chiquinho. A Bíblia diz que quem olha muito para o tempo não faz nada. Quem pensa muito, nada faz. Tá? E é isso que acontece com muita gente. Não deixa Satanás te roubar. Não fica pensando muito nas coisas não. Faz! Vai atrás. Assim, não sei se eu vou ou se fico. Eu não sei se eu fico ou se vou. Toradito. A Bíblia diz que aquele que duvida é como a água do mar. Nunca consegue nada de Deus. Mas não consegue mesmo. Porque o cara fica. Será que eu vou? Será que não vou? Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Será que eu vou? Será que não vou? 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 E o tempo. a vida você tem que arriscar quem não arrisca não petisca é pois é quem não arrisca não petisca uma vez fala Chiquinho, tuas histórias eu fui levar a fia da vizinha de jumento ah o que foi que houve Chiquinho aí quando eu levei a filha da vizinha de jumento para o lugar onde ela ia, aí quando ela desceu do jumento, aí eu disse eu mereço um beijo na boca e aí Chiquinho e aí conta, conta o que foi que aconteceu ela deu ela deu um beijo bem gostoso na minha boca ah Chiquinho mas se você não arrisca não é Chiquinho hein Chiquinho hein Chiquinho se você fica calado quem não arrisca não petisca foi bom beijo Chiquinho ai foi gostoso beijo de língua meia língua a minha língua foi viz Maria se você não arrisca hein Chiquinho ia perder o beijo da menina hein então se a gente ficar assim olhando para o tempo a bíblia é quem fala se a bíblia está errado aí eu também estou errado porque a bíblia é quem fala se você for ficar olhando o tempo você não faz nada eu não vou ter filho por causa da infração eu não vou ter filho por causa do FMI o governo não sei o que lá da Baixa da Égua o Ministério Público da não sei o que lá 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 ou você vai no peito e na raça e seja o que Deus quiser ou nunca vai porque eu tenho 50 anos de idade mas eu nunca vi ninguém dizer o Brasil está bem demais nós estamos todos ricos a gasolina é um real oh meu Deus do céu nunca nunca vi isso nunca um dia poderei ouvir que eu creio muito em Deus né igual andar de bicicleta pastor tem que se movimentar para não cair tem que pedalar Regina Cordeiro é verdade Regina é então assim arrisca quem não arrisca não petisca eu não estou mandando você fazer loucuras faz uma loucura por mim né marrom faz uma loucura por mim não né mas vai se cola então vai lá bate lá na porta do cara pede um emprego vai ver se você for deixar para casar para ter filho quando o mercado como o europeu quando é a Europa quando os deixa terrestre esqueça esqueça deixa de ilusão por isso que a Bíblia diz quem olha muito para o tempo não faz nada o cara olha para o tempo e diz está muito sol vou plantar não está chovendo vou plantar não após não planta mais vai dormir é você tem que ir na raça então você é corpo alma e espírito lembre-se disso tá você precisa se divertir né a gente antigamente era proibido o crente fazer tudo era proibido o crente ir para o circo era proibido o crente só rir eu já participei de igreja que era proibido a gente rir você vai me matar de rir fazendo cocegas porque me maltratar assim fazendo cocegas vou desmaiar não aguento mais fazendo cocegas eu estou sorrindo mas posso chorar fazendo cocegas é essa é a música de um palhaço Goldin né então viva a vida e lembre-se que você é corpo alma e espírito agora o seu coipo fica velho tá eu vou deixar para ter fim com 80 anos não deixa para ficar com 90 da idade de Sara a Sara teve com 90 mas Sara não é Sara você é você Jesus andou em cima do mar Pedro também você anda né então preste atenção na vida o tempo passa o tempo voa você tem que ter sua estrutura também né ou seja você tem que ter sua casa um carrinho um carrinho vai para andar e uma mulher velha para beijar tá bom demais oxê Chiquinho que conversa é essa né não pode ser um carro novo e uma mulher nova não pode ah então vai vai viver tua vida tá eu queria ter meia dúzia de filhos kkkk até uma dúzia que pensou eu queria ter mocado eu acho que se eu ganhasse na loteria eu ia contratar um bocado de disseminação que é isso Chiquinho eu ia dizer botar no jornal extra extra quem quiser ter um filho de Chiquinho vai receber 50 mil dólares eita e era mulher demais hein Chiquinho eu só inseminando assim o touro o touro inseminando oh Chiquinho tá doido Chiquinho é cada um pensa besteira né Chiquinho você tem direito de pensar besteira também é proibido ir à praia para não pecar o povo pecava pior atrás das igrejas é que Deus nos dê sabedoria para cuidar do corpo da alma e do espírito tá do corpo da alma e do espírito são três dimensões que nós estamos nela agora today você que está olhando para mim você é um corpo você é uma alma e você é um espírito né e Deus quer que seu corpo viva bem porque o diabo ele quer matar roubar e destruir se ele quer matar roubar e destruir é uma coisa que você tem que ele quer tirar mas não tira não porque o mal só vence e o bem não fizer nada Jesus te ama muito lembre-se disso tá corpo alma e espírito aí você por exemplo você gosta de sítio aí você vai para o sítio né pé no chão saia velha calcinha velha camisa velha né andando no sítio à vontade você gosta de que ah eu gosto de cachoeira então vai cuidado com cobra aí é gosta de que pra você gostar de assistir um bom filme então vai no cinema né eu gosto de música então vamos ouvir música hã tive uma filha de sangue e adotei outra nunca abortei não sei porque Deus não permitiu ter mais é então dá mais tempo não ter mais não né então que Deus abençoe a todos então preste atenção tá e outra coisa não adianta a gente pensar que a gente é só espírito a gente fica velho tomara que todos nós ficamos velhos eu desejo a você que você fique velha mas uma velha bem satisfeita e a velhice também tá na mente da pessoa tem pessoas novas que pensam como velhos e tem pessoas mais de idade que pensam melhor do que as novas eu acompanhei amigos meus que fizeram universidade com 60 anos outro com 65 sim universidade de engenharia né a própria Emínea Gilda já sendo vovó ela fez universidade né ela é qual foi a universidade que ela fez ela ouviu uma palavra falando sobre isso e ela fez universidade foi o melhor período da vida dela ela estudava né universidade puxada tem até a foto dela que ela mandou pra mim com toda a honra da formatura dela mas tem gente que só vai passar o saco meu irmão tem gente que é novo e é velho né os planos não devem ser adiados né não deve nada pode adiar seus planos nada bem o ano passado graças a Deus Deus é maravilhoso eu não adiei viagem nenhuma viajei tanto de viagem que eu tenho que viajar viajei agora tem que se proteger né me proteger pedindo muito a Deus misericórdia né é é então assim você pode ser uma coroa um coroa e ser melhor do que um jovem mais ativo sobe desce desce sobe vai chegar uma hora que você não vai ter mais aquela dinâmica a velhice chega acho que as pessoas só se acordaram que velhice e morte chegou agora com esse negócio aí mas sempre foi assim todo ano vai um bocado de gente embora independente de qualquer coisa porque ninguém vai embora mais de nada só vai daquilo né eu sei que tem né mas a morte é uma realidade e o incentivo para viver bem é a morte a pessoa sabe que vai morrer então ele deve viver bem né viver bem é ter sua vida é o pé de manga colocar manga é o pé de caju colocar caju é o salmo 37 confia no senhor entrega teu caminho e ele tudo fará e ele satisfará o desejo o desejo do teu coração será que Deus quer que você se lasque fique fique presa numa bolha né é então lembre-se você é corpo cuida do corpo tá as leis do corpo você não pode comer demais né é a mulher está grávida eu vou comer sal para tirar um enjoo aí dá eclapsa tá entendendo nós é nós é corpo nós é corpo também e Jesus por que fumar é pecado porque faz mal o corpo então o que faz mal o corpo é pecado então o corpo é importante né é aí vem a alma a alma é o seguinte tem pessoas que estão mortas na alma elas não acreditam mais no amor elas não acreditam mais na coisa boa coisa boa é para todo mundo menos para ela tá errado a felicidade é um sapato que bate no teu pé por favor ressuscita tua alma pastor minha alma está morta porque eu não acredito mais no amor não acredito mais em nada eu acho que eu não vou conseguir nada ou seja a alma dessa pessoa está morta o ladrão chamado satanás roubou a alma dela mas Jesus devolve tua alma né a alma é a personalidade é a vivicitude da pessoa viver bem é ser frutífero em todas as áreas da vida exato é o cara quando chegar na babababá a morte vinha buscar a pessoa você é vai ter que me levar mesmo aí eu vou tranquilo tranquilo tá chegou mas o cara o que eu vim fazer aqui nessa jossa não vim fazer nada tá entendendo então é o que satanás quer ele quer roubar a sua alma existe ladrões de alma né você pode ser feliz sendo um palhaço uma palhaça um artista um empresário a sua alma a sua alma é maravilhosa né e o seu espírito o espírito pertence a Deus mas é seu também existe o espírito humano e esse espírito humano é você tem que alimentar ele com Deus com esperança como é que eu alimento minha alma e meu espírito pastor com esperança não se fala mais em esperança se fala só em desesperança não se fala mais em saúde só se fala em doença ninguém fala em saúde só fala em doença eles não falam o que pode evitar só fala aquilo que já aconteceu eles não falam quem venceu só fala quem perdeu se a gente falasse mais em quem venceu e tu venceu foi venceu Genaro oh Genaro eu gostei do Genaro Genaro tu venceu como? ah eu venci tomando remédio de lombriga ah como é que foi essa história não que é isso tem que procurar aquele cara que é defunto bota o microfone lá na córvula defunto porque tu morreu então peça a Jesus que te livre do mal mas alimenta a sua alma ah eu vejo pessoas jovens 18 17 anos 25 anos com a sua alma morta não acredita mais no bem acredita no bem existe o mal tá existe o mal a gente não é lese pra dizer assim não existe o mal existe sim mas isso não vai tirar o brilho da nossa alma porque quem te deu tua alma foi Deus então alimenta a sua alma com esperança com palavras de vida com a misericórdia de Deus né proteja a sua alma proteja o seu espírito proteja o seu corpo né cada dia que eu escuto suas palavras mas me fortaleço Luisa Silveira obrigado Luisa o objeto a bíblia diz que edificando uns aos outros você me edifica e eu edifico você eu falo palavras positivas pra você e você fala palavras positivas pra mim vamos nos desviar do mal vamos como é que se desvia do mal vamos lá não segue a multidão a multidão é cega munha 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 segue Jesus segue Jesus tá porque ele é a nossa esperança a alegria do senhor nossa força é a alegria do senhor a nossa força é aqueles que confiam no senhor é como um monte de cião não se abala confia em Deus confia em Deus e faz a tua a parte tá faz a tua parte vai confiar em Deus eu não faço parte nenhuma confia em Deus e faz a tua parte confia em Deus em Jesus e faz a tua parte e eu te ajudarei diz o senhor tá ó